Respeitável público, chegou o momento mais desejado, almejado e esperado por todos. Teve início a promoção Magic Combo da TV Cabo e Cabo Net. Um espetáculo de magia, entretenimento e alta velocidade na internet para toda a família. Magic Combo, 12 combinações de TV mais internet a partir de 59,90 mensais. Quer que eu repita? TV e internet a partir de 59,90 mensais. Faça já sua assinatura, porque essa promoção é por tempo limitado. Em Assis, ligue 183324-6868. Em Tupã, 1434412339. TV Cabo e Cabo Net, a emoção ao seu alcance.